O incêndio na reserva da cidade de Nova União já completou nove dias e mesmo com a equipe do Corpo de Bombeiros de Ouro Preto do Oeste trabalhando intensamente, os focos de incêndio ainda persistem e segundo os dados apresentados, cerca de 2 mil hectares de terra já foram destruídos. O incêndio já destruiu cerca de 35 propriedades rurais que ficam na reserva além de dois assentamentos, o Palmares e o Margarida Alves. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas se aproximam da nascente do rio São Domingos o local é a fonte de água que abastece Nova União ao todo, cerca de 30% da reserva já foi queimada.